Live Action The Sonic e Dominion de League of Legends, no Gohan News de hoje. Roda a vinheta! Roda a vinheta! A longa terá um híbrido entre a animação Live Action e 3D, com a colaboração da Sony e da Marza Animation Planet. Bom, mas eu não sei não, hein? Eu tô meio assim, meio que... não tô confiando em começar a Live Action do Sonic, não. A Riot Games anunciou nessa quarta-feira que um dos principais modos de LoL será removido do jogo no final de fevereiro. Segundo o próprio estúdio em seu site oficial, na sua última postagem, o Dominion, modo lançado pelo estúdio em 2011, está com seus dias contados. Dominion trazia um novo mapa no modo de combate do LoL, chamado Crystal Scrum. Nele, duas equipes de dois jogadores combatiam pelos cinco pontos de controle espalhados pelo jogo, retirando cada vez mais a vida do cristal do adversário. E aí, você que joga LoL, o que você acha dessa remoção? Gostou, não gostou? Tá putão? Deixa aí nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer, clica aqui embaixo no gostei, porque isso ajuda demais. Se inscreva no canal, se for sua primeira vez, siga todas as minhas redes sociais, o link delas está aí na descrição. Não esqueça de ver nossos últimos vídeos, o link vai estar ainda na descrição. Lembrando que tem Gohan News todos os dias aqui no canal. Beleza, galera? Falou, valeu e até amanhã com mais Gohan News.